Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 6 e 7 da saga episódio de Assassin de Cavaleiros do Zodíaco. Nesses capítulos, vamos ver a primeira parte da batalha entre Shura de Capricórnio e o Gladiador Roland de Durandal. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quis Saber Sansei Episódio de Assassin, Capítulo 6, Roland Roland pergunta se Lancelot enfrentou a Excalibur, ele responde que sim, por isso vim para Tóquio, para recordar claramente esse prazer intenso, essa agitação, o espadachim talentoso que causa medo, aqui está a espada sagrada Excalibur, e também o espadachim digno de possuir essa lâmina. Roland então pergunta, Shura, você conhece esse homem? Lancelot diz que para ele se trata de Arthur, Roland também fala que isso não interessa para ele, independente de seu nome, ele é um rival para lutar com sua espada, e também um inimigo para matar sem remorso. Com apenas um dedo, Roland corta as folhas que caíam à sua frente. Lancelot diz que isso vale para todos eles, os gladiadores têm ânsia de assumir a posição de líder supremo, e para isso eles precisam matar, e esse é o portador de uma espada sagrada, então será aqui que as espadas serão cruzadas. Lancelot queria lutar contra Roland, mas o gladiador responde, não há necessidade de se apressar, tudo chegará ao seu tempo, e quando isso acontecer, eu acabarei com todos os duelos das espadas sagradas. Lancelot diz que Roland tem uma imensa confiança, mas duvida que ele consiga fazer isso, mesmo porque ele irá confrontar o seu rei. Roland fala que começará atacando, e Lancelot responde para ele, fazer o que achar melhor, aproveite o quanto puder. Roland pergunta se Lancelot sabia o significado do nome Shura, o gladiador responde que não tem interesse nisso, uma vez que para ele, esse homem continua sendo Arthur. Roland ouviu dizer que o nome Shura é dado às divindades, são seres que geralmente vivem em um mundo de lutas, divindades violentas, e esse homem provavelmente deve fazer jus a esse nome. Somos levados até a estação de Kyoto, vemos a Ioria, e ele diz que aquele lugar estava muito quente, ele se encontra com Yoshino Hino, que dizia, na região de Kyoto, há picos de temperatura em alguns lugares, a Ioria não entende muito bem, mas realmente está muito calor, Yoshino também não entende, porque eles vieram juntos até aquele lugar, a Ioria responde que estavam ali para mantê-la segura, Yoshino revela que Shura também disse isso, mas porque a Ioria estava envolvido, ele diz que Yoshino era uma pessoa especial, ela foi capaz de ver algo que não deveria, e agora os assassinos sem face virão atrás dela, isso é um fato, é certo que haja alguma razão para isso, provavelmente isso seja a vontade de Atena. Yoshino fica feliz por estar sendo protegida, mas queria saber o motivo de estarem em Kyoto. A Ioria explica que Shura enviou uma mensagem, dizendo que viria para aquele lugar, o cavaleiro de leão recebeu isso quando chegou no hospital, mas eles já tinham partido, Kokuto também tinha falado isso para Yoshino, mas eles não tem o que fazer ali, se não encontrarem o Shura. A Ioria e Yoshino se adicionam nas redes sociais, o cavaleiro de leão diz que eles devem seguir em frente, o seu destino é além do inferno, a terra sagrada. Vemos um templo e também uma multidão de pessoas, naquele lugar Shura estava esperando seus amigos, no seu ombro estava a pequena coruja Kokuto, Shura pergunta porque seu parceiro estava quieto, ele está com raiva? Kokuto responde que não, apenas um pouco mal humorado, Shura pergunta o porquê disso, e Kokuto fala que foi deixado do lado de fora do hospital, depois disso ele teve que viajar dentro de uma gaiola, porém Shura não teve escolha, não é permitida a entrada de animais nesses lugares, Kokuto fica nervoso, por acaso está tratando o mensageiro dos deuses como um animalzinho de estimação, Shura pede desculpas, ele queria saber o motivo de estarem ali, Kokuto diz que Shura estava se esquecendo de sua verdadeira missão, eles estavam ali para encontrarem um gladiador, de repente quem chega até ali é Roland, ele dizia, um turista? Me desculpe por me referir a você dessa maneira, mas ao que parece, assim como eu, você também é visto como um estranho, permita que eu seja seu guia, aqui em Kiyomesudera, Shura aceita e Roland explicava, esse templo foi fundado há 1.200 anos, esse lugar magnífico figurou em muitas obras literárias, e também tem o outro lado, dizem que esse lugar foi chamado de Toribeno, Os cadáveres foram jogados para serem devorados, era uma terra celestial usada para sepultamento, o lugar construído para a salvação de suas almas é o Kiyomesudera, a costa que conduzia para esse lugar ficou parecendo um inferno cheio de cadáveres, aqueles que subiram ao templo, situado na colina, seriam salvos desse desastre, ao que parece, provavelmente, este seja um solo sagrado, exatamente como a proteção nas 12 casas odiacais, como afirma um ser no santuário, o que acha disso, Shura? O cavaleiro de ouro fica atento, ele finalmente entendeu, aquele cara é um gladiador, um portador de uma espada sagrada, devo parabenizá-lo, afinal, não senti sequer o rastro de seu cosmo, porém você descobriu, que eu era um bom espadachim, não importa os seus esforços, não pode ocultar completamente sua presença, a sua experiência como lutador, não pode desaparecer, depois de matar tantos com sua espada, é impossível achar que pode escondê-la, essa sombra em seus olhos, denunciam que já presenciou várias mortes, Roland então responde, o mesmo diria para você, a sua espada sagrada Excalibur, derramou muitos litros de sangue, exatamente como a minha, Shura pergunta qual o nome da espada daquele homem, e Roland dizia, minha espada, possui uma empunhadura de ouro, chamada de lâmina indestrutível Durandal, Cocouto fala para Shura tomar cuidado, esse homem esteve presente na história da França, e também da Itália, é descrito como um herói, foi considerado um dos cavaleiros mais poderosos, Roland então revela sua espada e dizia, sua empunhadura, contém uma peça da túnica da Virgem Maria, um dente de São Pedro, o cabelo de São Dênis, e o sangue de São Basílio, são quatro relíquias sagradas, em outras palavras, é uma espada santa, Durandal, Roland chama por sua espada sagrada, essa é a ativação da espada maldita, que se transforma em uma armadura, para proteger o seu corpo, o gladiador então se apresenta, eu me chamo Roland, o gladiador que porta a espada santa de Durandal, Shura fica apreensivo, e dizia em pensamentos, esse é o sangue da linhagem de Carlos Magno, o rei dos francos, um herói, sem dúvida um verdadeiro cavaleiro sagrado, Roland dizia, que tenha início, o duelo das espadas sagradas, Sansei Episódio de Assassin Capítulo 7, Espada Imortal, Ayoria e Yoshino, estavam em Kiyomizuzaka, a estrada que leva até Kiyomizu Dera, a garota pergunta, o que estava acontecendo, todas as pessoas, estavam descendo daquela rua, ainda falta muito, para chegar no templo, será que aconteceu alguma coisa, Ayoria sente um cosmo, Yoshino pergunta, o que ele estava falando, o leão revela, que um cosmo apareceu de repente, isso aconteceu naquela área acima, no alto da colina, no templo de Kiyomizu, Ayoria vai bloquear o local, por hora essa é a maior prioridade, esse lugar vai se transformar, em um campo de batalha, no edifício principal de Kiyomizu Dera, vemos Roland de Durandal, ele dizia, você veio a capital para me conhecer, agora irei conhecer a honra, de sua espada sagrada, ele utiliza sua espada, desembanhada, e disfere dois cortes, Shura se protege, ele pergunta, que tipo de espada era aquela, não era apenas forte, como também brutal, afiada e violenta, então esse é o poder da espada, de um herói, Roland fala para Shura, considerar esse ataque, como uma simples saudação, a partir de agora, brandirei a minha espada, o meu próximo movimento, não será um simples cumprimento, Shura estava apreensivo, basta um ataque, para demonstrar que essa lâmina, está marcada pelo sangue, pela história, um autêntico poder mitológico, Roland fala para Shura, ficar em guarda, a arte de combater com espadas, é uma chama crescente, que incendeia este paraíso, que é o campo de batalha, Shura então entende, o coração daquele homem, é reanimado com o calor da batalha, e não apenas isso, parece que ele é movido, por uma grande paixão, Roland falava, se você sabe, o que é uma guerra das espadas sagradas, então também deve saber, que não existe ideal de justiça, nessa luta, o único objetivo aqui, é decidir quem será o mais poderoso de todos, Shura então pergunta, decidir quem é o mais poderoso, mas o que será depois disso, Roland não entende, como assim, o que será depois, Shura dizia, se consagrar poderoso, mas qual o propósito de tudo isso, Roland então pergunta, acredita que é necessário, uma razão para ser o mais poderoso, buscar associar o porquê, no desejo de ser o mais forte, é uma impureza, no objetivo de alcançar o poder absoluto, a verdadeira força, é algo puro, que está enraizado, na alma de um guerreiro, nesse momento, Roland, ativa o pilar da espada sagrada, vemos várias lâminas gigantescas, feitas de puro cosmos, estão se materializando, Shura fica surpreso, diversas espadas sagradas, se materializaram simultaneamente, a luz azulada, dessas espadas sagradas, investem contra Shura, como uma chuva violeta, azul e branca, aquele era o poderoso ataque, de Roland de Durandal, esse ataque, cria uma forte luz, que poderia ser vista, a distância saindo do templo, o gladiador dizia, vejo que você foi capaz, de escapar saltitando, de maneira ágil, realmente digno, de um portador, de uma espada sagrada, infelizmente, não poderá fugir de mim, eu irei encontrá-lo, sem demora, o guerreiro então, utiliza, sua velocidade extrema, para ir até onde Shura está, vemos o cavaleiro de Capricórnio, ele acaba caindo, em outro templo, ele estava em Kinkakudi, Shura foi jogado, a 7 quilômetros de distância, após ser atingido, por aquele ataque, ele não pode perder mais tempo, desde o início, o inimigo está lutando, com todo o seu poder, e de repente, vemos uma luz, se aproximando, daquele lugar, esse é Roland, que conseguiu rastrear Shura, até ali, ele dizia, pelo visto, finalmente aceitou lutar, de verdade, mas que alegria, aqui está, um dos verdadeiros guerreiros, aclamados, e honrados, pelas lendas, Shura de Capricórnio, Shura, veste sua armadura de ouro, o cavaleiro de Capricórnio, está presente, ele dizia, permita me apresentar, novamente, sou um cavaleiro de ouro, sou Shura de Capricórnio, Roland responde, que ele é o paladino, de Carlos Magno, a partir de agora, arriscaremos, nossas vidas, neste duelo, não perca o próximo capítulo, de Cavaleiros do Zodíaco, episódio de Assassin, aqui no canal, comente aí também, o que você achou, desse vídeo, e é claro, obrigado por assistir, até o final, valeu, falou, tamo junto, e até a próxima, queime seu cosmo até o infinito.